Neste vídeo eu vou tratar sobre a comparação de modelos, que geralmente é um ponto forte do modelagem de equação estrutural baseado em covariância. E está dividido em três partes. Então, nessa primeira eu vou falar das definições e os tipos de modelo. Então, a primeira definição é o que a gente fala de modelo aninhado. Então, basicamente, o modelo aninhado, eu estou comparando dois modelos, né? Então, a gente fala que um modelo está aninhado no outro, quando você consegue, com algumas restrições no primeiro, chegar no segundo, tá? E também, o modelo aninhado também é conhecido como modelo relacionado hierarquicamente, né? Então, vou colocar um exemplo aqui. Então, quando a gente testou validade discriminante, eu tenho um modelo livre. Quando eu imponho uma restrição de que essa correlação aqui seja igual a 1, eu digo que esse modelo de baixo é aninhado no de cima, tá? Porque, com apenas uma restrição, eu consigo chegar nele. Quer dizer, se pegar o modelo livre e colocar a restrição aqui, fica igual, né? Então, essa é a ideia de modelo aninhado. Aqui tem outros exemplos que eu peguei do RARE. Então, por exemplo, você tem um modelo aqui mais complexo, né? Então, por exemplo, se essa seta aqui eu apagar ela, equivale a impor uma restrição de igual a zero, tá? Então, esse modelo acaba ficando igual a de baixo, tá? E a mesma coisa aqui, ó. Essa seta aqui, ó. Você vê que aqui embaixo ela não existe. Então, quer dizer, se eu impor uma restrição aqui igual a zero, os dois modelos ficam equivalentes, tá? Então, na verdade, eu tenho essa seta e essa seta a mais, né? Mas, se eu impor uma restrição de igual a zero, ficam iguais. Tá? Isso aqui o Klein chama de modelo aparado, né? Então, eu estou tirando, de repente, algumas relações que não foram significantes, alguma coisa do tipo. Mais um exemplo. Vamos supor que agora eu estou com esse modelo. É a mesma ideia. Então, quer dizer, se eu tirar essa seta, eu caí no de baixo. E o tirar equivale a impor uma restrição de igual a zero, tá? E continua naquela lógica de podar o modelo, né? Tá? Eu posso fazer o caminho contrário também, né? Então, se eu usar essa lógica de colocar seta, então, é o que ele chama, o Klein chama de construção de modelo, tá? Então, isso são formas de eu ter modelos aninhados. Agora, o que é o modelo não aninhado, né? O não aninhado, pelo menos, tem duas formas, né? É quando eu não consigo botar a restrição em um modelo e chegar no outro. Então, o que acontece? Às vezes, você coloca a restrição nos dois e consegue chegar num modelo comum entre eles, né? Então, a gente fala que tem alguma sobreposição, né? Parcialmente sobreposto. Só que, às vezes, um modelo não tem nada a ver com o outro, né? Então, a gente coloca, define que ele é completamente não sobreposto, tá? Dependendo do método de análise, essa história do sobreposto é importante, tá? No exemplo que a gente vai ver agora, a gente não vai usar esse conceito, mas é bom saber, né? Tá? Sugiro também dar uma lida no artigo aí. Então, aqui um exemplo de artigo. Na verdade, esse aqui está publicado, né? Então, do Cronin. O modelo dele compara quatro modelos. Então, você fala, pô, aí é legal que ele está usando todo o potencial do método, né? E não alinhados, porque, assim, por exemplo, se você comparar um modelo com um outro, por exemplo, aqui a seta está ao contrário, né? E eu não consigo, por exemplo, colocar a restrição aqui para chegar nesse. Então, por exemplo, esse aqui tem essa seta, né? Se eu colocar a restrição aqui de que é zero, fica igual a esse. Só que eu teria que colocar a restrição nos dois, né? Coloco zero aqui para ficar igual a esse, coloco zero aqui para ficar igual a aquele. Então, o que está acontecendo? Eu tenho que impor restrição no modelo 1 e no modelo 2 para eles chegarem em alguma coisa mais ou menos comum, né? Então, é o que a gente chama de modelo parcialmente sobreposto. Aqui um exemplo que eu tirei do Klein. Então, se você prestar atenção, você vê que não tem nada... Assim, as variáveis são as mesmas, né? Mas a sequência... Então, você tem aqui a baixa moral aqui no meio do modelo, né? E aqui ela está aqui como mediadora ainda, mas quase no final, né? Então, a sequência não é a mesma, né? Então, a gente coloca ele completamente não sobreposto. Mas o importante é observar que as variáveis são as mesmas. Aqui eu peguei um outro exemplo, também um artigo que recomenda uma lida, né? E onde esses modelos ele roda por simulação depois, tá? Então, você vê que as variáveis são as mesmas. Existem x1, x9. Só que os modelos não tem nada a ver um com o outro, tá? Então, de novo, eu vou colocar no alerta, né? Lembrar que as variáveis são as mesmas. E o conjunto de dados também, né? Bom, mais definição. Quando a gente fala de modelo equivalente, quer dizer que os índices de ajuste deles são iguais nos dois modelos, tá? Então, o equivalente, o índice de ajuste é exatamente igual. Quando a gente fala que o modelo é indistinguível, que é uma palavra até um pouco incomum aí no dia a dia, né? É no sentido de que, assim, o índice de ajuste é diferente do modelo 1 para o modelo 2. Só que essa diferença, se a gente aplicar algum teste estatístico, ela não é significante, tá? Então, a gente fala que é um modelo indistinguível. Então, aqui tem uma brincadeira com palavras, né? O modelo equivalente é indistinguível. Mas os modelos indistinguíveis não são necessariamente equivalentes. Aquela história de que a diferença pode ser pequena e não significante quando eu faço algum teste. Agora, modelos distinguíveis. Aqui tem uma explicação rápida, mas eu vou sugerir dar uma lida no artigo, porque o conceito em si não é tão simples, né? Envolve uma hipótese em cima dessa estatística. Então, ele coloca aqui, na verdade, são dois testes. Um é se o modelo é distinguível ou não. E outro, se existe diferença do índice de ajuste do modelo ou não. Então, são duas coisas diferentes que são analisadas ao mesmo tempo. Então, aqui o que acontece? Esse modelo... Acho que o fluxograma que eu vou mostrar é mais adequado até. Então, vamos lá. Tem um modelo que pode ser alinhado ou não. Se ele for alinhado, é para eu comparar os dois modelos. Eu posso usar o ANOVA, que já vem dentro do LAVAN, tá? Que é o que a gente já usou aí em alguns vídeos. Mas também tem um pacote que se chama NONEST 2, né? Que ele tem um teste do VONG, tá? É um teste de 1989. E ele é mais robusto que esse ANOVA, que vem no LAVAN. Então, a gente recomenda usar ele. E aqui ele já dá todo o output se os modelos são iguais ou diferentes, né? Pode acontecer também no modelo ser equivalente. Quer dizer, se o FIT1 é igual ao FIT2, quer dizer, logo de cara você já conclui que eles são indistinguíveis, né? Então, não precisa nem um teste. E o NONANINHADO, também eu vou aplicar o mesmo pacote. Só que daí eu coloco. Ele tem uma opção aqui, ó. Se o modelo é alinhado, né? Coloco como falso, tá? E ele vai me dar o output também aqui já, né? E vai me dizer se é distinguível ou não. Se ele der como resposta que ele não é, quer dizer, ele é indistinguível, né? A hipótese é essa, né? PMARX é 05. Então, a conclusão é que não tem diferença entre os modelos. Agora, se ele for distinguível, também no próprio output já dá um teste lá de hipótese se os índices de ajuste são iguais ou não entre os dois modelos. E eu posso aplicar também um outro comando aqui, que é criar o intervalo de confiança do IEC e do BIC. Lembrando que a estimação dessas análises é todas elas por máxima likelihood. E esse pacote aqui, ele precisa do banco de dados. Então, ele não roda a partir da matriz de covariança como a gente está rodando o exemplo publicado. Então, se você estiver rodando o exemplo publicado a partir da matriz de covariança, usar o ANOVA. O ANOVA, sim, ele compara. Então, aqui, dois modelos. Se o índice de ajuste é igual para os dois modelos, né? Então, você escolhe o mais simples, né? E você vai escolher o mais complexo quando o índice de ajuste dele for melhor, né? Então, também, de novo, recomendo dar uma lida nesse artigo, é importante. Então, é isso. Qualquer sugestão, comentário, está aí. Bom estudo e seguem mais dois vídeos ainda. Então, vamos lá.